Ederson, que partida, hein? 8x0, esperava um resultado tão expressivo assim. Claro, a gente foi o lanterna da competição, mas 8x0, 5 gols mais rápidos da história da Premier League. É, realmente foi uma grande partida da nossa parte. Não esperávamos um resultado tão extensível, mas a gente fez por onde. Criamos muitas ocasiões de gols, então acho que foi merecido. Pela partida que realizamos, pelo futebol que praticamos, acho que foi uma merecida vitória. Você acha que, claro, ainda é muito cedo, a temporada está só começando, apenas a sexta rodada, mas você vê o título mais uma vez entre Liverpool e Manchester City, ou você vê alguma equipe em crescimento e de repente pode até abençoar? Cara, é difícil citar candidatos no campeonato inglês, com tantas equipes de qualidade, que jogam bom futebol, mas é óbvio que as duas equipes no momento que estão jogando melhor futebol é o City e o Liverpool, mas tem o Chelsea, tem o United também, então é esse time que está em fase de crescimento, então eu acho que, eu espero que todos desse time grande possam brigar pelo título para ser uma disputa bonita.